Salve meu Palmeiras! Cês tão vendo que eu não recuperei ainda da aposta do Santos Mas tamo aí E o Palmeiras enfim fez um monte de gol O Palmeiras goleou O Palmeiras abriu um monte de gol de vantagem Mas não, mas não O Palmeiras venceu o Ituano O mesmo que goleou o Santos Mas ó, foi difícil, foi difícil O Palmeiras começou marcando com ele Ah, Goulart 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 marcou o primeiro com a assistência dele Borja, eu acho que o Borja tentou chutar pro gol Mentira, mentira No segundo gol, olha aí o Goulart subiu Mas que todo mundo, que impulsão Que impulsão, tomou impulso até nas costas do adversário Marcou 2 a 0 para o mesmo Mas daí o Ituano resolveu jogar Aí assustou Ai meu coração, nos cá marcou o primeiro gol Que a zaga tá dormindo Mas depois veio ele Na assistência do Goulart Agora presta atenção nesse terceiro gol do Palmeiras Você Você mesmo Você achou que o Borja ia errar Que eu tô ligado Eu também achei Eu também achei Borja marcou Tava difícil esse gol do Barjão E depois os caras marcou mais um Tá de brincadeira Mas é isso aí De um em um Que a galinha enche o papo De grão em grão Que a galinha enche o papo Beleza? E agora Acho que eu vou sair assim na rua Gostei Bom carnaval Bom carnaval Bom carnaval E o Palmeiras vai ganhar o carnaval também Ok Ok Veio Garotinho Direto do coração Do Brasil É Tá ligado O que aconteceu ontem na Argentina Aconteceu História Logo no comecinho do jogo Capa Sul-Americana Tomamos o primeiro Pra dar emoção Na Fiel Mas depois da entrada dele Wagner Love E o jogo mudou De novo De voleio Vai concorrer Ao gol mais bonito do ano Pode anotar aí O gol mais bonito do ano Empatamos o jogo Um a um E nas penalidades O gigante O monstro Cássio Deixou Duas defesas Embaixo das traves argentinas É Nas penalidades O Coringão passou de fase Da Copa Sul-Americana E agora Partiu Rumo ao título Eu Rafael Love Já estou aqui na praça Também Estou na praça Já o que? Já pronto pra comemorar Mais um título Junto com você Corintiano Bom O sol não brilha pra todos Porque O Santos ficou E o Coringão Passou Só Love Só Love É garotinhos O Santos retorna aos gramados Neste sábado de carnaval Vai jogar contra o Oeste Válido pelo Campeonato Paulista No Pacambu E eu estarei lá Só não estive na última terça-feira Porque era uma torcida Era um jogo sem torcida Porque o Santos estava punido E também era um campeonato Que não valia nada Vamos falar a verdade O Santos jogou com o River do Uruguai Empatou Aquela coisa do gol fora de casa Foi eliminado Mas vamos falar a verdade Você aí em casa Fala a verdade Você já viu algum torcedor Sair buzinando nas ruas Comemorando o título de Sul-Americana Não vale nada É a segunda divisão do Libertadores O Santos quer título grande E esse ano o Santos vai pra ganhar a Copa do Brasil E o Brasileiro O que quebra leva o Paulista também? Esquece esse negócio Sul-Americano Estou fechado pro São Paolo 3x0 no sábado Pode notar? Ó Alá, 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 ó Vai pra cima dele, Santos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau